O feedback da Rio Seco tem sido uma surpresa. Acho que temos tido opiniões mesmo difíceis, comentários no YouTube, assim mesmo, fora, como estamos à espera de só, para eles ver, declarações de amor. E é uma música muito diferente, se calhar, do que os saltos já tinham feito até aí. E acho que isso causou surpresa nas pessoas. É uma música que realmente marca uma diferença do que as pessoas estão habituadas a ouvir. E se calhar no álbum há algumas que podiam não marcar tanto essa diferença. E além da mensagem da música e de... Sentimos que era uma música que tinha um peso especial para podermos mostrar como a primeira deste disco novo. E para chamarmos a atenção, os saltos estão aí e têm um disco. E os vão secar... É o álbum mais bem trabalhado, só unicamente o saltos, não em todos os aspectos. Para teus pais, terem pernas para... Eu acho que há muita vontade de as pessoas fazerem música hoje em dia. E também há muita vontade de continuarem a querer fazer. Porque o problema era o que eu estava a dizer agora, que acho que o problema só começa, E depois tem uma dificuldade no turno no Lampere. Nós estávamos a ver, mas eram as bandas que ainda estavam no átido. Que ainda estavam no átido. Era dos novos talentos FNAC, quando nós aparecemos os novos talentos FNAC. Foi a primeira cena que nós editamos. 2009 ou 2010? 2010. 2010, quando saiu a... E quase nenhuma banda está a tocar. E quando tudo se deixa transformando... E aí começamos a dar concertos. Aí começamos a dar muitos concertos. Houve um ano que demos 70 concertos, mas íamos a todo lado que desse. Era... Todo lado que desse, ou melhor, que nos pedissem normalmente, até porque nem nos esforçávamos muito à procura de atos. Desde festas académicas pequeninas, umas um bocadinho maiores, pá, tocar nas, sei lá, tocar em todo lado. Barzinhos, clubes pequeninos, primeiras partes de concertos. Primeira parte de GNR no Porto. Primeira parte de Fausto no lançamento do primeiro disco, 2011. Primeira parte de velhos. Fizemos muitas primeiras partes. E primeira parte de iconoclasts, porque tinha sido a cena do Termombre. Por isso, éramos a banda da primeira parte. Éramos aquela banda que não lançou nada, mas que ia fazer certo. Esta era uma piada, fã. Agora estamos aqui a dizer que eu lançarei mais músicas. Não vai ser um álbum como os nossos antigos 12 músicas. Porque se fomos um bocadinho mais exigentes, com a escolha musical. Acabaram por ficar algumas de fora. Ficaram algumas de fora. Só ficam mesmo aquelas que nós gostamos de ver muito. Não quisemos aquela cena que não é fácil de discernir, se é mesmo assim que se está a fazer ou não. Que é, estás a pôr músicas porque queres que aquilo bata em X minutos. Ou porque queres dizer muita coisa e estás preso a essa ideia de ter muitas músicas. Ou só queres mostrar mesmo as músicas que achas que merecem ser mostradas. E acho que fomos mais para esta segunda opção. Quisemos que as pessoas entrassem num disco que tenha exatamente aquilo que queremos que elas ouçam. E que achamos que é mesmo o melhor que temos para lhes mostrar neste momento. Ainda não vamos dar a data que vai sair porque vai ser anunciado brevemente. Mas é um disco que sai no último trimestre.